Música A taça do mundo é nossa Com brasileiro, não há que força Eita, espadrão de ouro É fogo, samba, é fogo, couro Vocês vão ver como é Titica, Richa e Pelé Canta o seu baile de bola Quando eles pegam no cor Nosso escrito de ouro Motão que é nossa escola Vem pra mim, vamos em ação Pra frente, Brasil No meu coração Vamos juntos, vamos Pra frente, Brasil Salve a seleção De repente, é aquela corrente Pra frente Eu sei que vou Todo jeito que eu sei De gol em gol Com direita, replay Eu sei que vou Com o coração do meu Vem praça na raça, Brasil E deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Agradecer e ser fiel Ao destino que...